Veja só pessoal, ali aquela marquinha no X, é que eles vão soterrar e tampar com pedra e terra para esconder os vazamentos que está acontecendo aqui na parede que eles estão dizendo que vão fazer, é um dreno, mas não tem como fazer um dreno não eles querem esconder o grande vazamento que tem essa parede e lá embaixo eles estão dizendo que ali é um medidor de vazão, mas não existe isso isso é vazamento mesmo, a gente já começou com técnicos aqui pessoas que não querem se identificar, mas estão preocupados com a situação porque pessoal, essa obra já foi superfaturada várias vezes e a gente não vê realmente compromisso desses políticos lá de Brasília para com o Nordeste essa obra é um MEI de desvio de verba, de roubo mesmo de corrupção está vendo pessoal ali, isso aí vai minar essa parede todinha por baixo aqui e pode ocorrer um desastre, então a gente pede para o Ministério Público Federal os órgãos de controle, os órgãos de segurança que realmente, se for o caso interdite esta obra aqui em Salgueiro até que se sane as irregularidades porque não é admissível você ter problemas estruturais no canal da transposição problemas de trabalho